Três ratos cegos Três ratos cegos Não era um, não era dois, não era quatro Era quantos? Era o três ratos cegos Três ratos cegos Chegou o três ratos cegos Chegou o três ratos cegos Não era um, não era dois, não era quatro Era quantos? Era o três ratos cegos E chameram os ratos cegos Comeram os ratos cegos Pulei povo Os ratos cegos Eram os ratos Machucou o três cachorros Mudos Cante comigo que só tem um Mudos Chegou o três cachorros Mudos 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 Não era um, não era dois, não era quatro Mudos Mas eram três cachorros Mudos Totalmente Mudos Não compensavam Não latiam Não miavam Não 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 comiam não... Mas é isso? Era o que? Comiam os gatos... Fala lá essa mão aí galera! Fala pra galera aí ó! Filma aí ó, filma aí que eu vou te gravar aqui no canal! Filma lá, deixa eu sobrar não! Filma lá! Fumei! Ó lá! Todo mundo ín! Ah Bruno, eu sei que você quer dançar, Bruno. Manda pra mim. Não sei. Vou fechar, Rocinha. Vou fechar, Rocinha. Vou fechar, Rocinha. Vou fechar, Rocinha. Vamos ficar assim até o final da música? Não era 17. Não era 17, hein? Era quanto? 3. Esca, Rocinha. Esca, Rocinha. Esca, Rocinha. Homenagem ao Bruno. Vem embora amanhã. Ele toca só com a mão, piram. Olha pra você ver. Vem embora os cachorros mudam. Vem embora os cachorros mudam. Vem embora os cachorros mudam. Segura. Vem embora os cachorros mudam. Vem embora os cachorros mudam. Vem embora os cachorros mudam. Vem embora. Não solta a guitarra, só um violão Isso é um cachorro morrendo E com todos os cachorros mudou Oi Comprou os cachorros mudou Comprou os cachorros mudou Mas os cachorros comeram a menina E os cachorros comeram a menininha O povo passando e nós tocando É na rua, é de graça E aí Nós estamos no mato, parece macaco E os cachorros passaram Ó o público Os cachorros passaram mal Os cachorros passaram mal Os cachorros passaram mal E morreram Os cachorros morreram É morreu, né? Morreram 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 Opa O glória Onde que é embora? Três, rapaz Três, rapaz Seguem O grafista já deu sinal A mão tá doendo Seguem Preocupa na nossa porta Mais 35 minutos e meio Três Rapaz Filmo público Gol Volta, gente Volta E agora Final, finalizando a tua Acabou Acabou Dança xe, dança xe, dança xe Calma Não é só dar o violão Um deles, é isso? Posso? Alá, chapa 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 Alá Ah, tá bom, né? Alá Para de mim, furou Alá Alá Uma coisa eu peço a vocês Nunca se esqueçam Três Ratos Quantos Préguos Era quantos? Era um Três Ratos Cegos Não era um, não era dois Um, não era dois Não era um, quatro, cinco Nem x5, nem x5 Nem x73, nem x94 Ratos Cegos Vamos tá lhe detonhando É um Pode sair, nós Damos público Gatos, não sei nem o que eu tô falando hoje, caolhos e vesgos, eram todos eles. Agora o Murilo na guitarra. Murilo na guitarra. Agora o Marilo no violão. Detalhe a altura. Agora o Jorge no violão. Pescozinho, pescozinho, mas é um prazer, é um prazer. Agora o Nezinho. Agora o Nezinho. Por toda a minha vida. O Senhor te louva. Meu fogo. Meu fogo. Caminhão. É isso não? É Ré, Mi e Cla. Não sei o que que é não. Toca isso com o lugar. Já vi fogo e terremoto. Espera aí. Muito forte que passou. O caminhão tá vindo. Não dá pra subir e passar. Ó o caminhão cinegráfico. Agora o número de contato. Sério de contato. 3722 7070. Se não der não, 70 de novo. O caminhão. O caminhão. Oi. Filho dos coqueiros aqui. Oi, é? Com certeza, amigo. Quer participar do nosso filme? Vem cá. O que falou, gado? Não, ele foi embora. Ele foi embora, gado. Ele viu mil... Filma os coqueiros. Ele viu 74 mil coqueiros aqui. Perguntou. Nossa, que é a rua dos coqueiros. O homem é cego, gado. O homem é cego, velho. Então vamos cantar pra ele. Vamos cantar pra ele. Eram 70 coqueiros. 70 coqueiros. 70 coqueiros. Meu menino, 70 coqueiros. Eram 70 coqueiros. 70 coqueiros. 70 coqueiros. Eram 70 coqueiros. Eram 70 coqueiros. 70 coqueiros. Como que o primeiro era, hein? E era um coqueiro... Um tombo... no caminhão. Era um... Seguro que a pista tava na galeta aqui. Caminhão... Segura aí, ó. Porta o cara. Era um... Topo... No caminhão. Perguntou. Aqui é a Avenida dos Coqueiros, e nós respondemos. Não, Bobo, não! Olha o tanto de coqueiro, Gieg! Você tá vendo o tanto de coqueiro, tem 700 mil coqueiros aqui, você tá perguntando se aqui é a Avenida dos Coqueiros? Gieg, nós vamos cantar pra você. 70 mil coqueiros Olha o carro lá. E o Gieg era 70 mil coqueiros E o Gieg era 70 mil coqueiros E o Gieg, um Gieg muito idiota Ele é idiota, idiota Gieg, quase que o homem caiu pra nós O Gieg é o Gieg, um Gieg, um Gieg muito idiota Eu sou um Gieg, um Gieg, um Gieg, um Gieg Bora, são! Bora, foi lento! Pelo amor de da hora que é, roubou! 1h59 da noite! Pelo amor de deus! Não, vamos que a faça! Não! E era o coqueiro, hein? E era? 74! 64, coqueiro! 1.000! 74! E quem contou? Era 74! Não era 70 mil! Era 1.000! Era 74! 1.000! Era o que? 74! 74 mil! 74! 74 mil! Coloquei em quem? Pera, vê! Pera, não sei não! O Gieg, do que? Quero ir embora! Vai lá e pôr! Vai lá e pôr! Vai lá e pôr! Vai lá e pôr! Aí o caminhão! Foi embora! Ó, o Gieg dirige o caminhão? Dirige! Como? Não sei não! Mas isso coqueiro! Onde que ele levava? Não tinha carroça não! Carroça? Aí o público! Filma o público! E o público tá aqui! Olha isso! Muito! Esperando! Isso que é um fã! Tô até chorando! Nossa! 11h55 da noite e a garota fica aqui! Olhando os seus artistas tocarem! Eu tô deixando! E ela está aqui gente! Ela está aqui! Olha ela aqui! Pare de pular! Pare de pular! Dá um salve! Dá um salve! Dá um salve aí! Olha! Olha! Igual índia! Lá vem o homem do... O Gégui do... E o Gégui do caminhão tá voltando! Manda ele parar que nós vamos pegar a música pra eles! Vamos parar mesmo! Vale! Vamos perguntar! Vamos para a música! Vamos colocar uma bebida! Para não beber! Monetário! Violando! Isso toca! E o Gégui do caminhão sem alça! Olha! O braço aí tá na carne viva! 3, 4, 2, cego Três, 4, 2, cego 3, 4, 2, cego Mais dois, rápido? Não, é, mais dois 1, mais dois 1, mais dois 1, mais dois 1, mais dois, é 5 5, 4, 3, 2, cego 3, 2, cego Perdeu